Olá, amiguinhos! Espero que estejam bem. E cá estou eu, mais uma vez, para vos trazer uma história. Esta é a última online deste ano letivo. Fico à esperança que no próximo ano, em setembro, vocês possam vir à biblioteca assistir às nossas histórias presencialmente. Mas é sempre um gosto estar aqui com vocês. Esta semana eu escolhi a história O Cuquedo. É uma história de Clara Cunha com ilustrações de Paulo Calintro. Vamos então ouvir a nossa história. Alto lá, Cuquedo! Andava uma manada de hipopótamos de lá para cá, de cá para lá, quando apareceu uma zebra. E disse, alto lá, podem dizer-me o que andam vocês, hipopótamos, a fazer de lá para cá e de cá para lá? Ai, tu não sabes! Gritaram os hipopótamos entre dentes. Chegou à selva o Cuquedo! E quem é o Cuquedo? E quem é o Cuquedo? Perguntou a zebra. O Cuquedo é muito assustador. Prega sustos a quem estiver parado no mesmo lugar. Andava uma manada de hipopótamos e de zebras de lá para cá, de cá para lá, quando apareceu um elefante e disse, Alto lá! Podem dizer-me o que andam vocês, hipopótamos e zebras, a fazer de lá para cá e de cá para lá? Ai, tu não sabes! Gritaram todos entre dentes. Chegou à selva o Cuquedo! E quem é o Cuquedo? Perguntou o elefante. O Cuquedo é muito assustador. Prega sustos a quem estiver parado no mesmo lugar. Andava uma manada de hipopótamos, zebras e elefantes, de lá para cá, de cá para lá, quando apareceu uma girafa. E disse, Alto lá! Podem dizer-me o que andam vocês, hipopótamos? Hipopótamos, zebras, elefantes? A fazer de lá para cá e de cá para lá? Ai, tu não sabes! Gritaram todos entre dentes. Chegou à selva o Cuquedo! E quem é o Cuquedo? Perguntou a girafa. O Cuquedo é muito assustador. Prega sustos a quem estiver parado no mesmo lugar. Andava uma manada de hipopótamos, zebras, elefantes e girafas, de lá para cá, de cá para lá. Quando apareceu um rinoceronte e disse, Alto lá! Podem dizer-me o que andam vocês a fazer hipopótamos, zebras, elefantes e girafas, de lá para cá e de cá para lá. Ai, tu não sabes! Gritaram todos entre dentes. Chegou à selva o Cuquedo! E quem é o Cuquedo? Perguntou o rinoceronte. O Cuquedo é muito assustador. Prega sustos a quem estiver parado no mesmo lugar. Andava uma demandada de animais, de lá para cá, de cá para lá, quando apareceu o Cuquedo e disse, Alto lá! Podem dizer-me o que andam todos os animais da selva a fazer, de lá para cá e de cá para lá? Ai, tu não sabes! Gritaram todos entre dentes. Chegou à selva o Cuquedo! E quem é o Cuquedo? Perguntou o Cuquedo. O Cuquedo é muito assustador. Prega sustos a quem estiver parado no mesmo lugar. Ai é! Bú! Vitória, vitória! Acabou-se a história! Pinguim, pinguim! Mais histórias é que sim! Espero que tenham gostado da nossa história. E voltamos em setembro. Mas espero com a vossa presença na biblioteca. Boas férias! Divirtam-se! Descansem! E se quiserem visitar a biblioteca, cá estaremos à vossa espera. Beijinho grande e fiquem bem! Tchau! 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 Tchau, tchau.